Eu não sei o que que eu faço, que eu não te esqueça, por mais que você faça e não tem jeito, eu me sinto de lutar. Fala galera, mais um vídeo do canal Zoeira Benga e dessa vez vou dar alguns motivos para você trocar o seu pau velho por uma carroça. Seria perfeito se isso não agredisse a integridade física e a saúde do poder animal que ainda é exposto a esse tipo de trabalho. Então vamos lá. Esse rap foi feito em riba de uma carroça, não fala nada de nada, é um rap da roça. Se você está pensando e achando que você não vai dar uns drift maroto, se liga só. Se você for engenheiro e ainda quiser ter o conforto de estar em um veículo e ainda quiser fazer uma grana com frete, é só fazer esse projeto de caminhão. Meu Deus, coitado do carvado. Como você vai economizar com gasolina, IPVA e os caralho a quatro, você poderá encher a sua carroça de soma e sair desfilando pela cidade. Essa cena não se vê todo dia. Carroça fugindo da polícia, essa foi demais. Vai achando que não dá para tirar racha de carroça. E aí, vai querer trocar o seu pau velho por uma carroça? Então é isso. O vídeo fica por aqui. E se gostou já se inscreva no canal e deixe o seu joinha. Até mais. Falou.